Não, pera aí, deixa eu ver meu nome aqui. Deixa eu ver o meu primeiro, menino. Mundialmente conhecido. Lins, conhecida aonde? O meu é Calmon Fairfruits. Lins, é isso aí, filha. É, filha, escolher sua mãe que tá inventando. Vamos fazer o seguinte, ó. Fazer uma brincadeira, eu vou dar três nomes e você vai criar uma frase criativa. Três nomes, então aí. Tá ali, ó. Garcia, pimenta, já comeu. Já comeu? Sim. Tipo, já comeu. Sim, já comeu. Então, pimenta Garcia, já comeu. Roger Garcia, já comeu. Pimenta. Na Bahia! Parabéns! Finalmente, meus neurônios. Minha, minha vida, você fez alguma coisa aqui. É verdade. Eu ia fazer com você, Brilho, não vou fazer mais não, porque eu vi um nome ali que é você todinho. Amador, entendeu? E quando você vem com suas armas, eu venho com flores, você é bela. Ah, gente! Mas vamos deixar de história, vamos ver o que vai rolar nos programas, né? O que é que fixe não faz? Só é agora, daqui a pouquinho, no Multishow, sábado. O REC de hoje fala dos name rights e das vantagens que eles oferecem. Mostramos como foi a passagem da iniciativa Publicitários Negros pelo Cannes Lions. E como foi a passagem da galera do Ocupa Trans no Cannes Lions 2024. E confere a jornada de Fernando Muilaer tentando ser convidado para uma festa no Yacht. E na Seleção REC tem mais cases premiados do Cannes Lions para você. Ai, que lindo, né? Olha, tô até emocionada. Olha. Foi esse clima romântico, né? Olha os cheios da água. Eu te elogiando, você me atacando. Não te ataquei. E você anda nada. Você tá amador, porque você ama muito. Então tá bom. Libriano, ama demais. Daqui a pouquinho, programa REC, aonde? No Multishow, a gente vai sabadar juntos. Enquanto isso, vamos procurar mais nomes? Adoro. O Sanches. Olha lá, o Sanches. Tá lá em New York, ó. Chique, velho. Onde o Gordilho era baiano? Não dá baiano esse nome? Ah, sabe o que a gente tinha que achar? Marinho, família Marinho. Pra gente tirar uma foto e mandar pra eles no zap. Águas Marinhas. Sei lá, amor. Ah, eu vou procurar meu lindo. Fica aí. Não tem esse nome lá. Tá lá. Transcrição e Legendas por Quintal